Temos aqui, ó, começamos com as fundações, que podem ser sapatos, podem ser blocos. Os nossos pilares, concretagem, depois nossas vigas. Note que nessa viga tem até uma coisinha diferente, que depois eu vou falar dela para vocês. Nesse caso, a gente tem as sapatas abaixo do nível das minhas vigas baldames, depois continuidade dos nossos pilares. Então, as nossas vigas, concretagem, em etapa, as construções são em fases. A gente precisa lembrar no nosso projeto que as construções são em fases. A gente calcula uma edificação como se 100% da casa estivesse aplicada desde o começo, e não é. A gente tem uma coisa que a gente chama de processo ou etapas construtivas. Isso também impacta nos nossos carregamentos. E aí finaliza a nossa construção, só para a gente ter uma ideia. E aí E aí